Ai, finalmente vou poder abrir o meu cofre. Demorou quase um ano pra mim poder juntar todo esse dinheiro. Agora eu vou poder ir na loja pra poder comprar o que eu quiser. Olá, posso ajudar? Ah, bom, por enquanto eu vou olhar as coisas. Hum, minha, nossa, você tem bastante coisas, né? Sim, pode ficar à vontade. Uau, que robô lindo. Eu vou levá-lo. Olha, eu trouxe essa cestinha pra você. Ah, muito obrigada. Eu já escolhi o robô. Vou dar mais uma olhada. Ok. Ah, que lindo esse unicórnio. Uau, que gênio lindo. Eu vou levá-lo. Hum, hoje eu vou me dar bem. Quer mais alguma coisa? Oh, que lindo esse castelo. Eu quero levá-lo. Ah, ok. Ai, tão lindas essas coisas que eu comprei. E olha esse castelo, é tão fofo. Ai, eu amei. Ai, agora eu estou cansada. Eu vou dormir. Ah, acho que eu vou sair para comprar mais algumas coisas. Ai. Ai. Ah, não. Gastei todo o meu dinheiro ainda. Quebrei meu cofre. Ah. Ah, olá de novo. Olha, tem uma novidade para você. Chegou uma nova bicicleta muito linda. Você não gostaria de comprar? Ah, obrigada. Mas hoje eu só trouxe dinheiro para comprar um cofre novo. Ah, ok. Vou pegar para você. Aqui. Muito obrigada. Ah, então vamos, né. Começar do zero. Da próxima vez eu vou pensar direito antes de começar a gastar meu dinheiro. Adiós. Amém. Amém. Amém.